E o ano de 2022 nem começou, mas a onda de patriotismo já está presente aqui no Brasileiro faz muito, muito tempo e neste ano não poderia ser diferente. Os patriotas do Brasil estão com tudo! Sim, pede pano! E no vídeo de hoje a gente vai ver aí o que é que as pessoas estão respondendo quando perguntam se ela é ou não é bolsominion. Dá um play! Sim, pede pano! Vamos dar uma olhada aqui, né? Quando perguntam se sou bolsominion. Aí tem aqui a bandeira do Brasil, aí a menina que está mostrando aqui a casa dela, né? Vamos ver se ela é bolsominion ou se ela não é bolsominion. Aí ela está mostrando ali a casa dela, a casa dela bacana, pede pano, tudo arrumadinho. Olha lá, pede pano! Tem até uma bandeira do Capitão Bolsonaro. Casa bonita e de excelente gosto! Realmente, pede pano, olha lá a bandeira do Capitão Bolsonaro, muito legal, né? Aí ela vai aqui mostrando, fazendo passeio na residência dela. Muito obrigado por deixar entrar na sua residência, né? A bandeira do Brasil ali, penduradinha, bacana. Então aí tem mais, olha, tem mais, pessoal, tem mais. Vamos dar uma olhada aqui. Agora ela apareceu ali no espelho, pede pano. Ali o bonezinho do Bolsonaro. Isso eu não vou admitir. É isso aí, ó. Quando eu pergunto se ela é bolsominion, é assim que ela explica. Eu gostei muito dela! Aí eu também, pede pano. Ela tem um excelente gosto, né? E também vem mostrando, com muito orgulho, o seu patriotismo. Pra quem quiser acompanhar ela aí, e tiver o TikTok, é a Vicky.Souza, né? Tá aqui o perfil dela. E as pessoas comentaram aí também, né? A Antônia Feliz Danta disse, estamos juntos com o Capitão. Vamos deixar o like aqui pra ela. E a Cláudia Machado 10 disse, também aqui em casa tem a bandeira do Brasil, em cima do muro e no jardim. Olha só, pessoal, as pessoas aí mostrando o seu patriotismo. E o Heleno José Ninho disse, estamos juntos, reúna galera e família para apoiar Bolsonaro. Só pra não deixar o PT lixo retornar. É, pessoal, esta patriota está mandando muito bem. Não tem vergonha de ser patriota, aliás, tem muito orgulho, e assim tem que ser mesmo. Parabéns pra ela. Vergonha é ser petista! Sim, pede pano. Então, se me perguntam se eu sou bolsominion, eu faço igual ela. E você que assiste esse vídeo, o que você achou da casa desta patriota? Deixa sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal, para mais vídeos como esse aqui. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí! Faz como o pé de pano disse. Muito obrigado! E parabéns aí pra Vic Sousa. Mandou muito bem! Deus te abençoe! É bom, pessoal, já ir se acostumando aqui conosco assim, tá ok? Um forte abraço! Capão!